Sou só seu Sou um prisioneiro que tenho raiva de rei de ião Por favor, meu bem, nunca me liberte desta prisão Como um passarinho que da gaiola sente saudade Eu serei também se um dia for posto em liberdade Esse seu carinho, meu bem, é que me prendeu Me fez prisioneiro do amor, sou só seu Pode crer, meu bem, que sou um prisioneiro muito feliz Aliás, é isso que nesta vida eu sempre quis Mas há esse sonho que aperti, que aburo, que passo Mas você me beija feliz, acordo entre seus braços Esse seu carinho, meu bem, é que me prendeu Me fez prisioneiro do amor, sou só seu Me fez prisioneiro do amor, sou só seu